Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, toma muito cuidado quando você for comprar um smartphone de fora do Brasil, sabe por quê? Porque às vezes, pessoal, você compra um smartphone de fora e ele recebe uma atualização e simplesmente o aparelho para de funcionar. E quando você compra de fora, pô, você não tem nem pra quem enviar o aparelho, pra quem recomendar, né? Eu vou até deixar o link de bons smartphones aqui no Brasil, pra você que tá pensando em comprar smartphone, cara, se der, compra dentro do Brasil mesmo. Às vezes vai custar um pouquinho mais, às vezes vai sair mais caro, mas qualquer problema que dê, você já pode falar com a marca, você já pode pedir, sabe, pra trocar, pra ver, pra... Cara, vai ter a garantia da marca você comprando no Brasil. Então, na minha opinião, sabe, algumas pessoas estão comprando em smartphones, estão tendo problema, porque atualização você não sabe quando vai vir. E às vezes acontece atualização toda semana, porque atualiza, a versão que atualizou tá bugada, aí os caras atualizam de novo, atualiza, falta alguma coisa de segurança, atualiza outra vez, atualiza, atualiza, pronto, sabe, em uma atualização o seu smartphone pode parar de funcionar. Se isso já aconteceu com você, você foi dormir e acordou, o seu smartphone não tava funcionando, ou recebeu uma atualização, ele parou de funcionar e você não consegue voltar pra versão anterior, coloque aí nos comentários, deve ter uma galera gigante que tá passando por esse problema. Às vezes você compra um smartphone lá fora, economiza um pouquinho, aí quando chega pra você, você usa, dá 15 dias, o negócio parte de funcionar, 20 dias, sendo que é smartphone novo de última geração. E às vezes você tem até problema de pedir pra galera, é pra levar uma assistência pros caras darem manutenção, pros caras arrumarem seu celular. Então, envia esse vídeo pra alguém que tá pensando em comprar um smartphone fora do Brasil, tá pensando em trazer de fora, porque é algo que vocês têm que colocar na ponta do lápis, tá? Tem muita gente que tá tendo muito problema com o smartphone que vem de fora, e aí recebe a atualização e a responsabilidade é toda sua. Não tem nenhum tipo de garantia no Brasil, não tem nada, porque você comprou fora, e aí é um problemão, 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 problemão. Atualmente, cara, o que tava valendo mais a pena você pegar fora é a iPhone, porque a iPhone e a Apple vai dar garantia global, né? Qualquer problema que você tenha, você vai em qualquer loja da Apple, você consegue ir lá e resolver com a própria Apple. Então, mas do restante, cara, na minha opinião, se tiver um preço muito parecido com o Brasil, se o Brasil tiver um pouquinho mais caro, dá preferência você pegar no Brasil, vai ter nota, vai ter tudo, e qualquer problema que tenha, você tem pra quem recorrer, pra quem pedir ajuda, isso é importantíssimo, tá? Tá sumindo bastante o número de pessoas que estão reclamando, que pegam um iPhone de fora, dá 15, 20 dias, o aparelho simplesmente para de funcionar, porque recebeu alguma atualização maluca, muito complicado. Se você já teve algum problema parecido com esse, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e bota aí nos comentários, vai ser muito bacana poder saber aí como é que tá essa relação pra vocês, compartilhem aqui nos comentários, tá aí tem link de bons smartphones aqui no Brasil pra vocês aí na descrição, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, valeu, até o próximo vídeo.